Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 77 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 21 ao 23 do livro de Deuteronômio. Vamos à leitura? Capítulo 21 Expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te dera o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor e, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão, as nossas mãos não derramaram esse sangue e os nossos olhos o não viram derramar-se. Ser propício ao teu povo de Israel que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e despirará o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto a tomarás, tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixalás ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. O direito do primogênito Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama, e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for dar aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogênitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida que é primogênito. Mas ao filho da aborrecida, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogênitura é dele. Acerca dos filhos desobedientes Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão as anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão, Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Se houver alguém pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Capítulo 22 Acerca do que se perdeu Vem destraviado o boio ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-losás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho ou tu ou não conheceres, recolhê-losás na tua casa para que fiquem contigo até que teu irmão o busque, que tu lhes restituas. Assim também farás com o teu jumento e assim farás com as suas vestes, o mesmo fará com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão ou seu boi não verás caído no caminho e a eles te furtarás, sem falta ou ajudarás a levantá-lo. Diversas leis A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, na alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, falheás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas a culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. A lei acerca das borlas, para as borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Leis de castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele ia atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo, Casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça, e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, Dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, Não achei virgem a tua filha, todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a cem ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este o caso. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinquenta ciclos de prata e, uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Capítulo 23 Pessoas excluídas das Assembleias Santas Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda sua décima geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os seus dias para sempre. Não aborrecerás o Edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o Egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Limpeza do acampamento Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de polução noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água e posto sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terá um porrete, e quando te abaixares fora, acabarás com ele, envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos, Portanto, teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Acerca de fugitivos, prostitutas e usura. Não entregarás ao teu Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas cidades onde lhe agradar. Não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não tararás salário de prostituição nem preço de Sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que acostume-se a emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Acerca de votos, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer voto, não haverá pecado contra ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.